Olá meus amores, tudo bem? Hoje vamos fazer agora, neste momento, neste exato instante, os exercícios propostos do módulo 20, apostila 3, página 65. Bora lá! Então vamos aqui ao primeiro exercício, exercício número 1, exercício número 1. Vamos lá! Santa Marcelina, São Paulo. Analise os gráficos dos sistemas 1 e 2. Bom, eu vejo aqui que no sistema 1, a concentração dos reagentes e produtos param de variar depois de um certo tempo, mais ou menos por aqui, porém, a concentração de reagentes é maior do que a concentração dos produtos. Então eu posso dizer que a concentração dos reagentes, ela é maior do que a concentração dos produtos. Já no sistema 2, acontece aqui o equilíbrio, eu vejo que a concentração de reagentes e produtos também param de variar em um determinado tempo, porém, 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 a concentração aqui dos produtos é maior que a concentração dos meus reagentes. Feita esta análise dos gráficos, eu vou ao texto, né? Ele fala assim, Os gráficos mostram a variação da concentração de reagentes e produtos em dois sistemas, em que ocorrem, respectivamente, as reações A dando B e X dando Y, até que ambos entrem em equilíbrio dinâmico. Então, se eu voltar aqui, os reagentes é A, né? Então eu falo que a reação que eu tenho aqui é A em equilíbrio com B e, como eu disse, né? A concentração dos reagentes é maior que os produtos, então eu tenho que a concentração de A é maior que a concentração de B. Aqui eu tenho X, né? Em equilíbrio com Y, porém, aqui, como eu tinha dito, né? O Y vai ser nosso produto e os produtos têm maior concentração que os reagentes, então a concentração de Y é maior do que a concentração de X. Feito isso, falado isso, eu vou para a letra A de amor. Considerando que ambos os equilíbrios ocorrem na mesma temperatura, determine qual das reações apresenta maior constante de equilíbrio e justifique sua resposta. Vamos à letra A. Para responder à letra A, eu volto aqui novamente. Olhem só. No sistema 1, a concentração de A é maior que de B. Lembrem-se disso. E no sistema 2, a concentração de Y é maior que de X. Vamos aqui analisar. A aqui no sistema 1 é reagente e no sistema 2, Y é produto, tá bom? Y é produto. Então, se eu for responder à letra A, eu vejo que no sistema 1 eu tenho um equilíbrio A, B, né? Que você fala, tudo bem. E a concentração de B é menor que de A. Ou seja, eu volto lá. Volto lá. A concentração de A, que é o reagente, é maior que de B. Ou eu posso falar que B é menor do que A. Isso é meio lógico. Então, eu vejo que a concentração dos meus produtos aqui, ela é menor do que a concentração dos reagentes. Então, nesse exato momento, eu sei que a fórmula da constante vai ser produto, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Fala sim. Bom, se esse número aqui é pequeno e esse número aqui é grande, né? Porque você viu lá pelo gráfico que a concentração do produto era menor do que a concentração do reagente, esta continha aqui, esta divisão, fica menor do que 1. Você fala, é lógico, né? Tudo bem. Agora, se você vai no sistema 2, você vê que lá no sistema 2, né? Como eu já mostrei, a concentração do produto era maior que a do reagente, certo? Eu mostrei isso para vocês. Então, se eu pego o Kc, né? Que é produto, a concentração do produto, dividido pela concentração do reagente, agora eu tenho um número grande em cima e um número pequeno embaixo. Ou seja, o meu Kc vai dar maior do que 1. Então, quando ele pergunta para você assim, considerando os ambos equilíbrios ocorrem na mesma temperatura, determine qual das reações apresenta maior constante de equilíbrio e justifique, eu coloco esta justificativa, né? E escrevo a segunda reação apresenta maior valor de Kc. E aqui eu provei, né? Eu justifiquei numericamente, né? Apresentando as fórmulas. Então, a letra A respondida, a letra A tranquila, a letra A de Buenas. Agora, eu vou para a letra B. Eu vou para a letra B. Na letra B, ele fala assim, considere que um recipiente de 5 litros, olhem só, 5 litros, isso é importante, 5 litros, foi adicionado 0,3 mols da substância A. Tá bom? Calcule a concentração da substância B no equilíbrio e a constante de equilíbrio para o sistema 1, sabendo que apenas 20% de A se converteu em B. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Para poder calcular aí a constante de equilíbrio, o que ele falou? Calcule a concentração do sistema equilíbrio e a constante de equilíbrio, né? Para que a gente consiga fazer tudo isso, eu vou ter que montar a tabela. Início, reage, forma e equilíbrio. Para deixar mais fácil, eu já vou calcular a concentração de A. Já vou calcular a concentração de A. Concentração de A é 0,3 mols em 5 litros. Ou seja, eu tenho uma concentração de A de 0,06 mols por litro. Você fala, fechou. Bom, eu tenho a reação, eu monto aqui. A minha tabela, início, reage, forma e equilíbrio. Você fala, fácil, grave e fácil. Quanto que eu tenho no início de A? Que ele disse. Só considere que no recipiente de 5 litros foi adicionado 0,3 mols de A. Eu tenho 0,3 mols em 5 litros. Então, a concentração inicial de A é de 0,06 mols por litro. E quanto que eu tenho de B no início? Nada, zero. Porque no início você não tem produto. Isso é importante. Agora, agora, veja bem, veja bem. Eu vou falar assim, ó. Mas quanto que reagiu de A? Você fala, ai, professor, não sei. Sabe sim, ó. Está aqui no texto, ó. Sabendo que apenas 20% de A se converteu em B. Então, ó. 0,06 mols por litro corresponde a 100%. 20% dá quanto? Ah, Gab, 0,012. Então, 0,012 mols por litro de A reagiu. Se converteu em B. Bom, vamos continuar completando a tabela aqui para dar certinho. Então, quem reage é reagente, né? Então, no produto eu ponho um tracinho. E quem forma, forma produto. Então, do lado dos reagentes, eu coloco um tracinho aqui no forma. Fechou. Gab, a cada 1 mol desse, forma 1 mol desse. Sim. Então, se 1 mol forma 1 mol e reagiu apenas 0,012, então formou o quanto de B? Ah, foram formados 0,012 mols por litro. Ah, faz sentido. Tá. Agora eu quero descobrir o equilíbrio. Quanto que eu tenho no equilíbrio de A? Eu tinha 0,06. Gastei e reagiu 0,012. Faço 0,06 menos 0,012. Dá quanto? 0,048. E quanto que eu tenho de B no equilíbrio? 0,012 mols por litro. Ah, porque a quantidade formada de produto é sempre igual à quantidade no equilíbrio do produto. Então, a primeira parte, calcula a concentração de B, né, tá aqui, morreu, já fiz, deu 0,012 mols por litro. Fácil, extremamente fácil. Agora ele fala pra você assim, ó, calcula a constante, né, a constante do equilíbrio. Kc, como nós já vimos, é a concentração de B no equilíbrio, dividido pela concentração de A no equilíbrio. Então, basta eu pegar e substituir os valores. Quando eu substituo os valores, isso aqui me dá 0,012 mols. Por litro em cima, dividido por 0,048 mols por litro embaixo. Eu faço essa pontinha e chega em que o Kc me deu 0,25. Olha que legal. Quando a gente fez a letra A, nós falamos, né, que o Kc seria menor do que 1. Lembrem-se disso, né? E aí, aqui deu 0,25. Fechou, gente? Beleza? Certinho? Exercício 2. Exercício 2. Exercício 2. Olha só, gente, olha só. N2O4 não decomposto, é introduzido em um frasco vazio, até que sua pressão atinja 1 atmosfera. Então, eu coloquei uma certa quantidade lá dentro, né, uma quantidade em mols de N2O4, que é essa quantidade no início, né, ela exerce uma pressão de 1 atmosfera. A uma certa temperatura, 40%, né, de N2O4 decompõe-se segundo a equação. Então, dessa 1 atmosfera, 40%. Ai, Gabriel, mas pressão é assim, ó. Você tem o volume, né, o volume do recipiente não muda, então o volume é ali. E você tem a temperatura. Quando você tem volume e temperatura constante, né, que não mudam, a número de mols e a pressão, ela é diretamente proporcional, né. Você fala, professor, eu não consigo entender isso. Se você pegar aqui assim, ó, PV é igual a NRT, olha só que legal. E você passar o V pra lá, ó, fica assim, ó, P é igual a NRT dividido por V. Se isso é constante, olha só, pressão e, olha, isso é interessante, pressão e número de mols, ela é diretamente proporcional. Então, se eu dobro o número de mols, dobra a pressão. Então, eu posso trabalhar já em atmosferas diretamente, eu já posso trabalhar em atmosferas diretamente. Então, o cara fala assim pra você, ó. Pode dizer que o valor da constante de equilíbrio Kp nessa temperatura é de aproximadamente quanto? Vai, professor, tá difícil. Fica olhando, ó, fica olhando, fica olhando. O que eu vou fazer, ó? Eu vou montar a tabela. Eu pego aqui, início, reage, forma e equilíbrio. No começo, eu tinha quanto de N2O4? Ah, ele não deu a quantidade, mas ele te deu a pressão parcial de N2O4. Quanto que essa substância, esse composto, tá exercendo de pressão? E você entendeu já que pressão e número de mols é diretamente proporcional? Então, eu posso ali, né, falar assim, ah, se um mol, vamos pegar aqui, ó, vamos supor que um mol exerce um ATM, ou dois mols exerce um ATM, depende da temperatura e do volume, né, e eu vou ter aqui a mesma proporção. Então, eu posso fazer tudo em atmosfera. Então, eu falo assim, no início eu tinha quanto, ó, um ATM de N2O4. E de NO2? Nada, porque no início você não tem produto. Tá, e quanto que reagiu? Ah, professor, não sei. Ó, um ATM corresponde a 100%, né, aquela quantidade que eu tinha, não sei se é um mol, dois mols, porque não vai pensar, ah, um mol exerce um ATM. Não é assim também, né, porque depende do volume e da temperatura que eu tenho lá no frasco. Então, eu posso fazer tudo em ATM que fica mais fácil. Então, um ATM, 100%, ele disse que 40% reagiu se decompôs. Quanto que reagiu, então? 0,4 ATM. Então, reage uma quantidade que exerce uma pressão de 0,4 ATM. Tá, vamos continuar completando aqui a nossa tabela. No reage do lado dos produtos eu ponho um traço e no fórmula do lado dos reagentes também ponho um traço, tá. Eu vejo que a cada 1 mol, olha só que legal, a cada 1 mol de N2O4, eu formo 2 mols de NO2. Tá, mas reagiu uma quantidade de N2O4 que exercia uma pressão de quanto? 0,4 ATM. Ou seja, formou NO2, que vai exercer qual pressão? 0,8 ATM, pelas continhas que eu fiz aqui. Então, agora, eu vou buscar todo mundo no equilíbrio. Qual é a pressão de N2O4? A quantidade de N2O4 que sobrou lá está exercendo qual pressão? Ah, 0,6 ATM. Porque se no início eu tinha 1 ATM e a quantidade que reagiu exerce 0,4, 1 menos 0,4, 0,6 ATM. E quanto que eu tenho de NO2 no equilíbrio? Bom, a quantidade de NO2 no equilíbrio exerce uma pressão de 0,8 ATM, porque foram formatos NO2 que exercem essa pressão. Então, eu tenho a pressão parcial de NO2O4 no equilíbrio e eu tenho a pressão parcial de NO2 no equilíbrio. Ele pede para você calcular o KP, ou seja, a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Eu tenho que KP é a pressão parcial, olha só, é a pressão parcial de NO2 ao quadrado, porque é ao quadrado, porque aqui é 2, dividido pela pressão parcial de NO2O4 elevado a 1. Então, sempre pressão aqui, KP, pressão, P, pressão. Eu venho e substituo 0,8 ao quadrado dividido por 0,6, né? Olha só, aqui é o quadradinho, porque aqui é 2, e aqui é 1, porque aqui é 1. Então, eu faço essa quantica. Essa quantica vai me dar muito próximo de 1, vai me dar muito próximo de 1. Então, eu tenho que o KP dessa reação é próximo de 1, né? Aproximadamente 1. Eu volto ao texto, né? E vejo que alternativa eu tenho. Ah, eu tenho a resposta de letra C, porque o próprio texto já disse, aproximadamente, né? Aproximadamente. Beleza, meus amores? Exercício 3. Exercício 3. Vamos lá. O iodeto de hidrogênio sofre decomposição de acordo com a reação reversível. 2HI dando H2 mais I2. Você fala, maravilha, maravilha. Um balão de 500 ml, ó, grifem isso, 500 ml, quantos litros? Meio litro. Contém inicialmente, 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 2 mols de iodeto de hidrogênio, ou seja, no início eu tenho 2 mols de HI. Qual a concentração de cada substância no equilíbrio, se o experimento realizado numa temperatura na qual o Kc vale 0,25? Então, o Kc disso vale 0,25. Ele quer, aí, a concentração de cada substância no equilíbrio. Você fala, caramba, como eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos montar aquela tabela, início, reage, forma e equilíbrio. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho a reação e eu tenho a tabela, início, reage, forma e equilíbrio. Quantos mols ele vai aqui falar que você tem de HI no começo? Quantos mols? Volta lá. Ó, quantos mols? 2 mols. Ó, Gabi, você não vai calcular a concentração? Dessa vez, não. Eu vou calcular em mols. No final, eu calculo a concentração. Mas eu poderia calcular a concentração e fazer tudo da mesma maneira. Mas eu vou calcular agora em mols. Tá? Então, vamos lá. Quantos mols eu tenho de HI no começo? 2 mols. Tá? Quanto que eu tenho de H2 e de 2 no começo? Nada, porque são produtos. Fechou. Quanto que reage? Aí, eu já não sei. Então, pra ficar fácil, eu vou colocar que reagiu 2X mols. Ah, mas por que 2X mols, Gabi? Porque, olha só, se eu colocar aqui, ó. Você vê que a cada 2 mols de HI, eu formo 1 mol de H2. Certo? Você fala? Certo. Se reagir X mols disso, aqui vai ser quanto, né? Quanto de H2 eu vou ter? Ah, o número de H2 vai ser quanto? Vai ser X sobre 2. Pra não trabalhar com fração, eu tô colocando o quê? 2X. Por quê? Se eu colocar 2X, quanto que vai ter de número de mols de H2 ali? Você fala? Fácil, ó. Eu faço aqui tranquilamente pra você. Ó, o número de mols de H2 formado vai ser de quanto? X mols. Então, fica fácil, né? Fica fácil. Então, veja bem. Eu coloco o tracinho, né? Aqui no reage do lado dos produtos e tracinho aqui do lado reagente no forma, tá? E quanto que formou de H2? Já até tinha mostrado aqui, ó. X mols. Então, se reagiu 2X mols, forma quanto de H2? X mols. Eu vejo que H2 pra I2 é a proporção 1 pra 1. Então, também foi formado quantos mols de I2? X mols. Beleza. Você vê que fica mais fácil assim. Eu não trabalho com fração por hora, né? Aí, eu falo. Quanto que eu tenho no equilíbrio de HI? Bom, eu tinha 2 mols e faço menos 2X mols. 2 menos 2X mols. 2 menos 2X mols. Ah! Hum, gênio! E aí, quanto que eu tenho de H2 no equilíbrio? Ah, X mols. Porque a quantidade que eu tenho no equilíbrio de produto é a quantidade formada dele. Então, eu vou também ter X mols de I2. Até aí, você fala. Difícil, mas não impossível. Agora, eu quero saber quanto que vale esse X. Porque se eu encontrar X, eu consigo calcular a concentração. Porque eu já tenho o volume, que é meio litro. Basta encontrar o valor desse X e dividir por meio. Eu encontro aí, né? Eu encontro aí a concentração de todo mundo no equilíbrio. Olha só. Então, eu sei que o Kc é a concentração de H2 vezes a concentração de I2, né? Aqui, se você quiser colocar elevado a 1, não precisa, né? Mas eu estou pondo, porque eu estou dando aula. Dividido pela concentração de HI elevado ao quadrado. Então, H2 elevado a 1 vezes I2 elevado a 1, dividido pelo HI elevado ao quadrado, elevado a 2, porque aqui é 2. Bom, isso daqui é concentração. Isso é concentração. Isso é concentração. O que é concentração? Concentração é o número de mols dividido pelo volume. Então, eu vou dividir tudo isso por 0,5. Eu vou dividir tudo isso por 0,5. Vocês concordam comigo? Porque é a concentração que entra ali. Então, eu venho substituindo as coisas. Fica olhando. O Kc eu tenho que é 0,25. Concentração de H2. X dividido por 0,5. Está vendo? Dividido. Vezes, né? Aqui, vezes a concentração de I2. Olha só. Que é X dividido por 0,5. Tudo isso dividido por 2 menos 2X. Dividido por 0,5 ao quadrado. Por que tudo isso ao quadrado? Porque aqui é 2. Então, eu coloquei aqui a concentração. Tá. Vamos achar o X, gente. Vamos achar o X. Você fala, e agora o que eu vou fazer para achar esse X? Dá para melhorar isso? Você fala, poxa, se dá. Repara só que legal. Aqui em cima, eu vou escrever como? Eu vou escrever assim. Que 0,25 é igual a X dividido por 0,5 ao quadrado. Vocês concordam? X dividido por 0,5 vezes X dividido por 0,5. É X dividido por 0,5 ao quadrado. Certo? E embaixo, eu vou continuar com 2 menos 2X. X dividido por 0,5 ao quadrado. Você fala, legal, hein? O que eu faço com isso agora? O pessoal sempre fala isso para mim. Bom, eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Eu tiro a raiz quadrada aqui e eu tiro a raiz quadrada daqui. Ao tirar a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter que isso aqui vai me dar 0,5. É igual a X dividido por 0,5 sobre, né? Dividido agora tudo isso dividido por 2 menos 2X dividido por 0,5. Você fala, opa, já deu uma melhorada. Vai, moçada. Vocês que estão aí olhando a aula e assistindo essa aula, já deu uma melhorada. Tirei a raiz quadrada de ambos os lados. Você fala, tá, legal. Mas ainda eu tenho uma divisão em cima, uma divisão embaixo. Mas olha só, tem aqui X dividido por 0,5. Tudo isso dividido por 2 menos 2X dividido por 0,5. Opa, dá para fazer o quê, hein? Dá para fazer o quê? Dá para fazer o quê? Dá para cortar, né? 0,5 em cima com 0,5 embaixo, corta. Então, eu fiquei aqui, ó. 0,5 é igual a X dividido por 2 menos 2X. Ó, para quem tinha aquele monstro lá de equação, agora está muito mais fácil. Vou passar aqui, ó, o 2 menos 2X, que está dividindo tudo para cá, multiplicando. Então, eu vou ficar 2 menos 2X vezes 0,5 é igual a X. Faço a distributiva. Faço a distributiva. Fica 1 menos 1X é igual a X. Passo 1 menos X para o outro lado. Ficou como? 1 é igual a 1X mais X. Ó, nossa, está ficando muito simples. Então, eu tenho que 2X é igual a 1. Passo 2 dividindo, X é igual a 1,5. Aí, moçada, ó. Não, fala a verdade, vai. Vocês curtiram essa. X deu 1,5. Agora que eu tenho quanto que vale X, né? Então, X vale quanto? X vale 0,5. 0,5 o quê? Mols, né? Porque a gente sabe que X era mols. Então, 0,5 mols. Agora ficou muito fácil. Agora ficou muito fácil. Olha só, gente. Eu tenho aqui, eu tenho, ó, a quantidade em mols no equilíbrio de HI. Eu tenho a quantidade em mols de H2 no equilíbrio e a quantidade em mols de I2 no equilíbrio. Você fala, tem tudo isso. Substitui, moçada, ó. Concentração de HI é 2 menos 2X dividido por meio litro, né? Que é o volume. Ó, fazendo aqui, X vale meio. Fazendo essa continha, eu descubro, então, ó. Olha só, X vale meio. 2 vezes meio, 1. 2 menos 1, 1. 1 em cima dividido por meio, 2. Ou seja, eu tenho 2 mols por litro de concentração de HI. Faço aqui a concentração de H2. É X dividido por meio litro. X vale meio, meio dividido por meio, dá 1 mol por litro. Você fala, ah, mas já é igual. É, já é igual. Você já sabe que a concentração de I2 já deu 1 mol por litro. Mas, mesmo assim, eu vou fazer aqui, ó. X dividido por meio, né? Então, eu tenho meio dividido por meio, aonde encontro que a concentração de I2 também é 1 mol por litro. Não é um exercício, assim, fácil. Não é fácil. É um exercício mais complexo. Porém, não é impossível. Ele não é impossível. O detalhe dele é que ele é trabalhoso. Beleza? Então, tá bom, gente. Muito obrigado. Um beijo a todas e a todos. Bons estudos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri